Oi gente, tudo bem? O problema nas mãos, na linguagem do corpo, é quando você tá fazendo aquilo que você nem queria tá fazendo e você nem tá sendo valorizado daquilo que você tá fazendo. E às vezes é uma forma de você demonstrar pra pessoa que tá te irritando ali, que ela tá te atrapalhando. E eu posso falar por experiência própria, porque quando eu tinha um companheiro abusivo aí, a minha mão abria toda, rachava toda, nunca tinha acontecido. Ficava em carne viva. Chegou a fazer dois buracos nas palmas das mãos, que é estigma. Desidrose é quando não tem umidade nenhuma, mas hiperidrose é quando a mão fica muito suada e desidrose é o contrário. Então eu abria a minha mão toda, eu sou uma soterapeuta que fazia massagem várias horas por dia. Às vezes tinha que usar luva, saia sangue na minha mão. E eu tinha que arrumar casa, cuidar de marido, que me tratava mal, que me humilhava, que ficava na rua, bebendo, usando droga, sei lá com quem, viajava, sem falar pra onde. E me humilhando, porque eu não tinha dinheiro nem pra sair de casa. Então, eu tava lá lavando a latrina que esse filho da aponta usava, não ganhava nem um muito obrigado. Me privava do sono, que é uma tortura. Ficava me cutucando enquanto eu tava trabalhando em casa, me cutucando, me cutucando, até eu explodir. Gravava a minha reação, saia de casa cantando pneu, fechava nem o portão. Pra justificar ali que ele tava indo pra rua, praticar o alcoolismo dele e sabe, sei lá mais o quê. E teve um dia que eu fui lá em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, no encontro de chamas pela Paz Mundial, porque a minha mão ficava toda rachada, eu ficava com o corpo todo empolado, inclusive o rosto. Mancha vermelha, na linguagem do corpo, é revolta e inconformismo. Era exatamente isso que eu senti. E eu já tinha ido em seis médicos diferentes, ninguém tinha me ajudado, só tomava corticoide, o que causa catarata a longo prazo e incha. Não serve pra, assim, só serve pra apagar um incêndio ali, né? Não dá pra usar corticoide igual que eu usava em uns quatro anos. E aí, no desespero, eu fui lá, nesse encontro de chavãs, tomei a uasca dos índios lá da Amazônia, bastou um gole. Eu fomentei, alucinei e depois foi como se Deus estivesse falando comigo. A imagem não importa. O que importa é o que tem por dentro, fica tranquila. Eu parei de me importar com o que as pessoas estavam achando da minha cara toda empolada, toda deformada, as pessoas davam um passo pra trás, achavam que eu tinha uma doença contagiosa. E era meio emocional, gritando ali, né? Pedindo socorro. E eu conheci, eu tive um amigo russo lá, ele veio da Rússia pra ver o João de Deus, o João do Capeta. Isso tem muitos anos, então ainda não tinha, ainda não tinha acontecido aquele escândalo de ter ele se preso. E eu só não fui lá, no João de Deus, que ele falou que era o cara que ele veio da Rússia, o João de Deus falava pra ele qual que era a missão de vida dele. E eu só não fui lá no João de Deus porque eu não tive dinheiro, porque eu tava lá do lado, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Ainda bem que eu não fui, senão, com certeza, ele tinha me levado no Dark Moon, tinha passado o pinto em mim também. Ainda ia piorar a minha situação. Obrigada, Deus, que eu não tive dinheiro pra ir lá no João do Capeta. E depois que eu fui de casa, eu nunca mais tive nada na mão. Eu já arrumo casa com meus filhos, isso aqui é com todo prazer. Eu tava lá, treino que eles usam com todo prazer, que são pessoas que me amam, que me respeitam, que me agradecem. Cuido do nosso cachorro, faço comida, com todo prazer. Mas quando eu tava fazendo, sei lá, pra esse filho da puta me humilhar, ser sádico com os meus filhos, ficar me ameaçando, me torturando, e depois não deixava nem eu dormir, com certeza o corpo tinha que dar um grito, né? E é melhor o corpo exteriorizar, igual esse problema nas mãos, alergia, porque se você não exterioriza nada, provavelmente você tá formando um tumor, um nódulo, que o corpo vai mandar a conta de alguma forma. Então, se você tá com problema na mão, repensa aí, se você tá fazendo coisas que você nem queria tá fazendo, às vezes é melhor mudar de emprego, ou mudar de marido, do que ficar tomando remédio, né? Então, quem tá com problema nas mãos, reflete aí, a mão é pra fazer carinho, pra fazer afago, pra fazer um trabalho que é a sua missão de vida. A mão é pra demonstrar afeto, pra ter um trabalho criativo, não é pra ficar fazendo igual eu tava ali limpando em casa, cuidando de marido, filho da puta, que nem em casa tava. Quando eu tava em casa era só pra me humilhar e desmerecer o que eu tinha feito. Falar que o trabalho de cirurgião dentista era muito mais importante que o meu, que o meu trabalho era um lixo. Porque eu não tinha dinheiro nem pra comprar um botijão de gás. E eu ficava em casa, como que eu ia ser pra trabalhar, né? Eu que tava cuidando de casa e de filho. Ele era cirurgião dentista, hoje ele é só um psicopata foragido, né? Então, vamos refletir aí sobre quem tá com problema nas mãos, se você tem que procurar desenvolver um trabalho mesmo que te dê prazer, que te traga felicidade, cuidar de alguém que cuida de você também com essas mãos. Que estande isso.